Fala meus queridos, tudo já é você que está aqui nos acompanhando pelo YouTube interessado em assuntos relativos à beleza, autoestima e cirurgia plástica. Hoje nós vamos falar sobre fibrose em lipoaspiração, como a gente trata as fibroses após uma lipoaspiração, também após, por exemplo, abdomoplastias que pode acontecer quando a gente faz lipoabdomoplastia. Então, se você está pensando em melhorar alguma coisa aí no seu corpinho, pensando em fazer uma abdomoplastia ou uma lipoaspiração, uma lipoescultura ou lipo HD, senta aí, assiste, curta, compartilhe e também encaminha aí para o teu amigo ou amigo que está pensando em fazer essa cirurgia, beleza? Então, bora! Como é que a gente trata fibrose após uma cirurgia de contorno corporal, após uma lipoaspiração? A melhor coisa que vocês precisam entender é que fibrose é um processo, faz parte do processo de cicatrização normal do tecido subcutâneo. O que isso quer dizer? Gente, eu vou lá e tiro gordura, certo? Tirei uma parte do tecido gorduroso. O nosso organismo vai preencher aquele espaço com tecido cicatricial. Do mesmo jeito que eu corto a pele, o nosso corpo vai cicatrizar com um tecido um pouquinho diferente. Quando a gente lipoaspira, nosso corpo vai cicatrizar aquele tecido em que foi retirada a gordura, também com um tecido um pouquinho diferente, tecido mais fibroso, mais durinho, mais parecido com cicatriz mesmo. Isso é a tal fibrose, tá? Então, fibrose nada mais é do que o processo de cicatrização do tecido celular subcutâneo, certo? Então, arrancou gordura, vai ter fibrose. Óbvio, a gente tem algumas estratégias para diminuir, para prevenir a fibrose e também algumas estratégias de tratamento das fibroses, beleza? Primeiro ponto, quanto mais volume eu lipoaspiro, mais trauma do tecido gorduroso eu tenho, mais fibrose eu vou ter, beleza? Esse é outro ponto importante também que vocês tenham, precisam ter noção. Se vocês, eventualmente, já fizeram outras lipoaspirações, já tem uma certa propensão a ter fibrose, tem uma chance também maior de ter outras no futuro mais intensas. Porque, óbvio, é um processo de cicatrização do mesmo jeito que o paciente tem queloide, às vezes tem paciente que forma mais fibrose mesmo, tá? Porque, como eu disse, é um tecido de cicatrização. E o que a gente faz para diminuir ou para prevenir? Logo, quando a gente terminar a lipo, é importante diminuir o espaço morto. Então, o uso de drenos, uso de cintas, uso de taping, que a gente utiliza no pós-operatório, ajuda muito a diminuir o trauma no tecido, digamos, diminuir esse espaço morto e ajuda a diminuir o espaço em que vai ser preenchido com o tecido cicatricial. Isso diminui a fibrose. No pós-operatório, depois que a fibrose se instala, a fibrose normalmente é assim, gente. Fez a cirurgia, até 15 dias normalmente não tem nada, tá? Até 15 dias tem inchaço. O paciente tá inchadinho e vai diminuindo. Vai chegando no 15º dia, começa a ter um nódulozinho, um cordãozinho. Isso vai se intensificando até 30 dias. 30 dias normalmente é o auge das fibroses. É o auge do tecido cicatricial proliferativo. Depois ele vai diminuindo gradativamente. O corpo vai absorvendo uma parte daquele tecido cicatricial que ele entende que ele não vai precisar. Então no começo o corpo fica desesperado, vamos produzir cicatriz, produzir cicatriz, produzir cicatriz. Chega uma hora e fala, não, vamos absorver um pouquinho dessa cicatriz aqui porque tá demais. E é isso que acontece a partir de 30 dias. E aí a gente, óbvio, depois que a fibrose é formada, os fisioterapeutas vão utilizar algumas estratégias. Desde manipulações, eventualmente o ozônio pode ajudar. A, digamos, facilitar a própria manipulação, lasers. Mas sempre ligados muito a, digamos, a você soltar de forma mecânica esse tecido. De forma cuidadosa. Não adianta você querer também forçar, né? Aquele tecido a soltar. Porque muitas vezes você vai causar mais trauma e pode estimular mais ainda a fibrose acontecer. Coisas que eu gosto também, alongamento. Sempre sugiro aos pacientes, tá com um pouquinho mais de fibrose? Toma um banho em água morna, né? Pode ser um banho de imersão. Então você entra numa banheira, água morna, mais quentinha. Vai ajudar a soltar um pouco a fibrose. Depois você faz bastante alongamento. Alonga, onde você sente repuxar um pouquinho pela fibrose. Isso ajuda muito no pós-operatório. Então isso tende a ir melhorando até uns dois meses. E aí, eventualmente, tem pacientes que formam um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vai ficar um pouquinho de fibrose residual que vai sendo absorvido. Talvez aí uns 20% que vai sendo absorvido gradativamente ao longo de mais ou menos um ano. Tá? Mas, de uma forma geral, a maior parte do tecido cicatricial é controlado até uns dois a três meses. Tá? É óbvio. Tudo vai estar muito ligado a... Se o paciente tem uma tendência muito grande a ter, de fato, queloide. Se a lipoaspiração for, a lipoaspiração mais volumosa, se o paciente tem flacidez. Quanto mais flacidez o paciente tem, mais espaço morto fica entre a pele, a musculatura e mais espaço. O tecido vai precisar, aquele nosso corpo vai precisar preencher com tecido cicatricial. E aí acaba tendo um pouquinho mais de fibrose. Entenderam? Mas não é bicho de sete cabeças, desde que vocês estejam em uma clínica, uma estrutura, que entende todo esse processo, vai ser bastante capaz de resolver o problema, te acompanhar durante toda a fase de recuperação, até você estar no seu melhor. Beleza? Então escreve aqui abaixo se você já sofreu com fibrosa ou não sofreu, que tipo de estratégias você utilizou para melhorar. E aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu! E aguardo vocês no próximo vídeo. 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 E aguardo vocês no próximo vídeo.